Tivemos de espreitar o que ela trazia à procura de um contacto qualquer e foi nessa altura que descobrimos as duas cartas. Uma é da mãe e a outra é uma dívida. 20 mil euros. 20 mil euros? Mas era um dela? Uns tratamentos feitos há três anos, não sabemos se para ela, para a mãe... A carta da mãe parece uma carta de despedida.